A audiência de instrução do caso do assassinato do cabo Hélder Neves de Oliveira teve início nesta segunda-feira na primeira vara do Tribunal do Júri de Porto Velho. O objetivo da audiência é ouvir as testemunhas envolvidas no caso. O principal suspeito e amigo da vítima, sargento Tiago Gabriel Levino Amaral, permanece preso. O juiz Áureo Vergílio Queiroz será responsável por ouvir um total de 11 testemunhas, incluindo o interrogatório do sargento. Após essa fase, o magistrado decidirá se Tiago Gabriel será levado a júri popular. Segundo os relatos das testemunhas, o cabo Hélder estava acompanhado de Tiago Gabriel durante a madrugada. Uma discussão teria ocorrido entre eles e ambos deixaram o local na caminhonete de Hélder. Durante o trajeto, a discussão teria continuado até que a vítima foi atingida por tiros na cabeça, perdendo o controle do veículo e colidindo com outro carro estacionado. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas o cabo já estava morto quando chegaram. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que Tiago saiu do veículo. A vítima foi assassinada com dois tiros na cabeça e Tiago foi preso no local do crime pela polícia militar. O Ministério Público apresentou uma denúncia da possível causa do assassinato. Segundo informações obtidas, o MP alega que a vítima havia repreendido o acusado no ano anterior em uma chácara. Na ocasião, o Tiago havia falado para duas mulheres que mataria o cabo. O Ministério Público afirma que não há dúvidas de que os tiros foram disparados dentro do veículo em movimento, onde estava apenas o acusado e a vítima.